a primeira no camarão artificial, olha que coisa linda olha isso, que beleza, olha aqui cara, pescadinha, primeira, primeira aqui de Deltamira olha que peixe bonito, tá feito o almoço, que peixão bonito show de bola, primeira no camarão artificial, deixa eu mostrar aqui que enjambre olha só a isca, dá uma olhada essa aqui é a isca, primeira, show de bola, valeu opa, essa é maior essa é a maior, ó, mas que dia, essa é a maiorzinha, hein, vamos ver que bicho que veio aqui opa, tá brigando, essa é a maior, hein, ó, porra, escapou cara, escapou aqui opa, agora veio, agora veio, tem que puxar, porque elas soltam ó, ó, aí garoto, hahaha, mais uma, caiu aqui, hahaha, olha aí cara, que coisa linda, mais uma opa, mais uma, olha aí, mais uma, mais uma, pescadinha, na isca artificial do camarão, ah, escapou, haha, escapou aqui na beirinha e aqui é o seguinte, ó, tô usando um camarãozinho artificial com jig head, né, que é um anzol que tem uma chumbada a correnteza aqui tá bem fraquinha hoje, tá tranquilo ó, perdi aí, a correnteza tá bem tranquila tô usando um camarãozinho artificial pequeno com um jig head, não sei o peso, é a primeira vez que eu tô usando esse tipo de de isca aqui, aí eu solto a isca até ela bater no fundo quando ela bater no fundo, eu levanto ali mais ou menos um palmo e fico fazendo esse movimento aqui, ó, desce e sobe, desce e sobe daqui a pouco elas batem aí é isso aí, meus amigos, e encerramos a pescaria por hoje excelente, hein, obrigado por acompanhar o canal aí partiu bora só limpar e preparar a boia tchau